E aí família, BRN03 na área, fazer aquele rolezinho agora na Vontes, curtir na tarde, que tá um dia da hora, tá ligado? Logo mais aí microfone novo, muita gente tá falando que ó, o áudio aí tá saindo ruim. E é isso aí. Como que vamos? Curtindo aquela tarde gostosa. Ixi... O cara deu sinal ali. Ah, não devo nada, né tio? Vamo que vamos. Vamo... Vamo... a moto é minha tá no meu nome tá tá tudo tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá favorado tá tranquilo tá favorado vai um brindinho pro Zé Calcado tá tranquilo tá favorado o símbolo e E aí ó E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!